Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem promessa chilena que tem negociações bem avançadas para se tornar novo reforço do Grêmio. Estamos falando de Alexander Aravena, 21 anos de idade, estava jogando pela Universidade Católica e tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Imortal. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa bem provável contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FIB sem clichê. O link está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Alexander Aravena na atual temporada, temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 21 anos de idade, 1,78m. Estavam jogando pela Universidade Católica. Vamos lá. 14 jogos nesse ano, 12 deles como titular, marcou 3 gols, deu 1 assistência, 2 pré-assistências, 9 passes para a finalização, 31 arremates com 35% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 8,7 vezes a cada 90 minutos, acertou 78% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo e foi expulso uma vez o Aravena, inclusive foi expulso no último jogo que ele fez na temporada, agora em 2024. Torcido do Imortal, contem pra mim, nos comentários do vídeo, o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom, UFBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo, o Uniforme Oficial do Tricolor Gaúcho, você encontra com desconto, tá bom? Seguindo, pessoal, falando mais um pouco sobre o Alexander Aravena, vamos falar sobre o seu atual momento. Bem, galera, o Aravena, todo mundo que acompanha o meu canal sabe como eu sou fã desse jogador, inclusive já fiz até indicação do atleta por aqui, mas a verdade verdadeira é que na temporada de 2024 o Aravena teve um pequeno decréscimo no seu rendimento, tá bom? Ele fez uma ótima temporada em 2022, uma temporada melhor ainda em 2023, chegou à seleção principal do Chile, disputou agora o pré-olímpico pela Sub-23 do Chile, só que nesse 2024, por mais que ele seja, sim, um titular absoluto da Universidade Católica, ele teve uma queda de desempenho na reta final desse primeiro semestre, ele até começa a temporada fazendo os 90 minutos em todos os jogos, depois chegou a flertar um pouquinho com o banco de reservas, começou a ser mais substituído, viu a sua média de gols baixar consideravelmente, então, assim, muito cedo, claro, é um menino muito novo, que sofre assédio de equipes de fora desde muito tempo, mas a verdade é que esse último recorte, vamos botar assim, os 3 meses do jogador foram de pouco, um pouquinho de baixa, tá bom? O atleta é bem novo, pessoal, normalmente a gente não se preocupa com parte clínica, parte física, mas não custa chamar na tela, pra vocês verem comigo, o histórico de lesões de Alexander Aravena, Aravena, e a gente comprova que é um jogador jovem que não tem muito tipo de problema físico, por enquanto, em 2020, 17 dias fora, em 2021, 13 dias fora, por conta de problema na coxa, ano passado, 20 dias fora, por causa de uma pancada na perna, então, assim, nada muscular, recorrente, nenhum tipo de grande ausência, por conta de lesões, então, a princípio, é um jogador bem saudável que tá chegando pro Grêmio, tá bom? E quando falamos, pessoal, de posicionamento, de função dentro de campo, por onde joga Alexander Aravena, quais são algumas das suas características? Vem pra tela, pra gente poder conversar, mapa de movimentação, mapa de calor do jogador, nessa temporada de 2024, e o Alexander Aravena, pessoal, é um atacante de lado de campo, tá bom? Dependendo do modelo de jogo, o técnico até pode utilizar o atleta como o segundo atacante, eu acho que como ele tem, na finalização, a sua principal característica, não seria bizarro ver até o seu rendimento ser potencializado, jogando mais próximo do gol, mas, a princípio, costuma ser um jogador de corredor, a princípio, pelo lado esquerdo, tá bom? Quando a gente entra em característica, pessoal, Alexander Aravena não é um jogador muito alto, é um jogador de velocidade e finalização, principalmente. Não chega a ser um cara abelidosíssimo, que vai sempre ganhar num pra um ofensivo, mas que ele tem a velocidade, então, consiga-se impor nas jogadas individuais, eu destacaria os seus principais predicados, como a velocidade e a finalização, que sempre foi muito acima da média, tá bom, pessoal? Nessa temporada de 2024, especificamente, ele caiu um pouco o seu rendimento, mas era muito raro ver um atleta de lado de campo, com a idade de Alexander Aravena, ter um número tão alto de finalizações por temporada e com percentuais acima de 50% de acerto no gol, e uma quantidade alta também de gols marcados, com belas finalizações, inclusive. Então, se ele voltar à sua melhor fase, a tendência é a gente ver um jogador bem preciso nas finalizações, que busca muitas jogadas para ele próprio, poder concluir sempre com muita velocidade, tá bom? Torcida do Grêmio, assim que eu vi a notícia, larguei tudo que eu estava fazendo, vim gravar esse vídeo, acho que eu mereço aquele likezinho, faz um comentário também. Pô, FB, eu não sei o que comentar, comenta qualquer coisa, dá uma boa noite aí no vídeo, fala que só está comentando, porque eu pedi, porque quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo, e eu quero que a torcida do Grêmio conheça, que é a FPTV, quero ver a galera chegando em peso, tá bom? Seguindo com o atleta, fica faltando a gente ver a parte mais legal, que vai animar muito vocês, que são as temporadas anteriores de Alexander Aravena. Então, vem para a tela, para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas duas temporadas de Aravena, como atleta profissional, repare como ele teve um começo meteórico de carreira, pessoal. Lá em 2022, ainda pelo New Blanche, do Chile, 38 jogos, 29 como titular, 12 gols e 3 assistências. Como eu falei, um jogador com muita participação para gol, em todas as temporadas. Não deu nenhuma pré-assistência, 30 passes para finalização, e reparem, 74 arremates com 51% de acerto no gol adversário. Muito mais finalização do que passes para finalização, e mais da metade de acerto no alvo, isso é bem difícil. Tá bom, pessoal? Ainda mais para atacante de lado de campo, com 19 anos, que era o que ele tinha à época. Tanto que ele chama atenção e vai para uma equipe maior, vai para a Universidade Católica em 2023, ele faz 34 jogos, 32 como titular, melhora os seus números, 14 gols e 5 assistências. Pessoal, 19 participações diretas para gol, com 20 anos de idade, em 34 jogos, era um rendimento excepcional. Contribuiu também com uma pré-assistência, 26 passes para finalização, e 73 chutes com, mais uma vez, 51% de acerto no gol adversário. Então, como eu vinha falando, pessoal, a temporada de 22, de 23, excelente, de Alexandre Aravena, inclusive gravei um vídeo aqui durante o ano de 2022, falando que ele, para mim, era uma das principais revelações do continente, que poderiam ser buscadas, que poderiam ser buscadas a baixo custo, pelos clubes brasileiros. Então, assim, está dando uma osciladinha, está fazendo em 2024 um pouquinho abaixo, mas também em 2023 e 2022, ele foi muito acima da média, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação, Alexandre Aravena, chegando para reforçar o Grêmio. Bem, galera, temos que pontuar algumas coisas. Primeiro ponto, nós já falamos ao longo do vídeo, que ele vem, no momento, um pouco mais em baixa do que ele já entregou recentemente, o que é plenamente normal, tá bom, pessoal? Para um atacante dessa idade. O segundo ponto, normalmente, atacantes de lado de campo, quando vêm do futebol chileno para o futebol brasileiro, costumam encontrar muita dificuldade. Eu diria que essa é a posição que mais tem contraste entre a Liga Chilena e a Liga Brasileira, porque lá no futebol do Chile tem um espacinho a mais para jogar. Vamos colocar assim, a intensidade é um pouco mais baixa do que no nosso futebol. Então, quando esses caras vêm para cá, eles não têm tanto espaço para correr, tanto espaço para fazer os dribles, acabam sofrendo um pouco. Como o Alexandre Aravena tem a finalização como seu ponto mais forte, eu acho que ele vai sentir um pouco menos isso aqui do nosso futebol, mas é preciso ressaltar que tem uma discrepância técnica. O rendimento do Chile não necessariamente, inclusive, dificilmente, se replica aqui de maneira 100% igual. Mas colocando tudo isso, eu ainda acho uma ótima aposta que o Grêmio está fazendo. A Aravena, por mais que esteja oscilando, é um jogador que tem algumas características raras para a posição. O Salão já é um jogador que integra o plantel principal da seleção do Chile, jogou sub-23 agora no pré-olímpico em janeiro. Então, por mais que seja uma aposta, precise voltar a apresentar um bom futebol. Boa captação que o Grêmio está fazendo, tá bom? Falei para caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta para mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque tem muito mais scouts por aí. Valeu!